Escuta o teu coração Cada batida está chamando o meu nome Sou atraído outra vez por teu sangue Me sinto tão amado por ti Me encontro em teu coração Pois você me aceitou pra sempre O teu amor por mim é tão surpreendente Me sinto tão amado por ti E é tão belo saber que eu sou filho E que tenho lugar em tua mesa Não há nada melhor que escutar tua voz Dizendo nossa comunhão é eterna Você me amou primeiro Com amor verdadeiro Eu nasci pra te adorar Eu nasci pra te adorar Teu amor nunca falha Sempre me abraça Aba Teu amor nunca falha Sempre me abraça Aba Teu amor nunca falha Sempre me abraça Sempre me abraça E eu posso sentir Esse amor que me constrange Que me constrange Que me constrange É o teu amor E é tão belo saber Que eu sou filho E que eu sou filho E que tenho lugar Em tua mesa Não há nada melhor Que escutar tua voz Dizendo nossa comunhão é eterna Você me amou primeiro Com amor verdadeiro Eu nasci pra te adorar 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 Amar Teu amor nunca falha Sempre me abraça Sempre me abraça Aba Seu amor nunca falha Sempre me abraça Aba Seu amor nunca falha Sempre me abraça Sempre me abraça Sempre me abraça Teu amor nunca falha Sempre me abraça Seu amor nunca falha Sempre me abraça Sempre me abraça